E aí galera, salve salve, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E hoje eu quero falar sobre duas coisas que você precisa desenvolver Pra elevar a sua mixagem pro próximo nível Muita gente acha que aprender mixagem Você precisa saber como equalizar drums Como equalizar synths, como equalizar x, y, z Como equalizar vocal, como equalizar isso, como equalizar aquilo Como comprimir isso, como comprimir aquilo Como colocar reverb nisso, como colocar reverb naquilo E olha só, eu acho que esse tipo de conteúdo Ele acaba te colocando em amarras Eu acho que quando eu te dou uma fórmula Olha só, pra você equalizar um snare, você faz isso, isso e isso Eu tô simplesmente, chutei a câmera aqui Eu tô simplesmente te impedindo de aprender De desenvolver a sua maior habilidade que é ouvir Eu tô te dando uma fórmula que somente vai te limitar Então, nada disso adianta Fórmulas nenhuma adiantam Técnicas avançadas não adiantam Se você não tiver duas habilidades essenciais De qualquer produtor, de qualquer engenheiro de mixagem E essas duas habilidades, na verdade, elas são uma só Que é ouvir Mas, elas se transformam em duas À medida que a gente precisa desenvolver o nosso ouvido Para duas esferas bastante específicas do áudio Que é o espectro e a dinâmica O seu ouvido, ele precisa estar bastante treinado Para você ouvir uma pequena variação no espectro De uma música que você tá mixando E ter a percepção Ah, tá faltando 3,5 kHz Ok Ou então, essa é uma percepção espectral Ou então, uma percepção dinâmica Poxa, eu acho que Essa caixa, ela tá com o transiente Muito pontudo ali Tá muito spike, tá muito agressivo esse transiente Eu vou dar uma arredondada nesse transiente Essa é uma observação dinâmica Então, desenvolver o ouvido Com esse grau de precisão Para saber ouvir Características espectrais E características dinâmicas de um áudio É a única habilidade que você precisa Para mixar uma música Porque quando você sabe identificar Através do seu ouvido Quais são as características espectrais E dinâmicas que te interessam E as que não te interessam As que você quer descartar da mixagem A partir desse momento Sim, você pode buscar caminhos Esses caminhos podem envolver Equalização Podem envolver compressão multibanda Podem envolver compressão normal Compressão paralela Equalização midside Saturação Reverb Mexer no fader de ganho Várias estratégias podem levar ao mesmo resultado Só que esse resultado Ele precisa ser antes descrito Visualizado na sua cabeça Alguns engenheiros de mixagem Bastante reconhecidos Que mixam grandes hits aí Da música pop americana Do counter americano Vários hits aí Engenheiros de renome mesmo Eles falam que A gente precisa ter O que eles chamam de Visão No início da mixagem O que é a visão? É você olhar para a sua mix E imaginar como ela vai ficar No final Ter essa visão da big picture É você olhar para a mix E saber exatamente Em outras palavras Que ele quer dizer o seguinte Você precisa olhar para a mix E fazer um diagnóstico Do que precisa ser feito Cara Presta muita atenção Nisso que eu estou te falando Isso aqui é muito importante Quando você olha para a mix E você sabe O que precisa ser feito Os caminhos não importam É por isso que Regra de mixagem Técnica isso Técnica aquilo Isso não te ajuda tanto No final das contas Por quê? Você não sabe o que precisa fazer É por isso que você compra Um curso de mixagem Você assiste um tutorial de mixagem Você compra um conteúdo Acessa um conteúdo E no final das contas Você não consegue aplicar Aquilo na sua música Porque você não desenvolveu Essa única E tão importante habilidade Que é Ouvir Com precisão As características espectrais E dinâmicas da sua música Então imagine que você Está ouvindo a sua mix Você começou a sua mixagem E você já logo observa Poxa, os graves estão embolados Essa track está meio muddy A mixagem está Está com um pouco de lama Que é o termo que se usa Ah, se ela está com um pouco de lama Eu já sei então Que inconscientemente Eu já sei que ali Perto dos 400 Hz 300 Hz Está com excesso de informação Eu vou fazer alguns cortes Em alguns elementos Ou então eu vou diminuir Com um compressor multibanda Eu vou segurar essa região aqui Ou então eu vou diminuir O volume de alguns elementos Que estão muito presentes Nessa região Então são vários caminhos Que me levam para o resultado É por isso que te ensinar Uma técnica não adianta Você tem que desenvolver Essa habilidade De olhar para o espectro Aliás, ouvir o espectro E entender O que está faltando O que está sobrando Quais são os problemas Que ele possui Isso é uma habilidade Que vem com o tempo Mas lógico Você deve valorizar Essa habilidade Você deve conscientemente Treinar essa habilidade De ouvir Principalmente ouvindo Músicas de grandes artistas Músicas de referência Então sempre abre Uma música lá na sua doll Quando você for mixar a sua Compara o equilíbrio tonal Como as frequências Estão presentes no espectro Qual o nível de energia Qual a intensidade De cada uma dessas frequências Percebe que o grave É mais alto do que as outras Às vezes tem um vale Assim nos médios Depende da referência Depende do estilo Depende da estética Mas é muito importante Que você observe Comece a treinar o seu ouvido Calibrar o seu ouvido Com músicas de referência E tenha esse exercício Intencional Para você sempre Treinar o seu ouvido Seu ouvido É a sua maior ferramenta Na mixagem Não existe nenhuma técnica Nenhuma estratégia Nada disso É maior do que você Ouvir a sua música E fazer um diagnóstico Da sua mixagem Saber o que precisa ser feito Ok? Uma dica final Existe um site chamado Sound Gym Que você pode fazer exercícios Lá de audição Tanto de dinâmica De balanço De balanço tonal De equilíbrio De estéreo De leite Tem vários exercícios Diferentes lá É bem legalzinho E funciona muito bem São exercícios que Valem muito a pena Para você treinar A sua capacidade auditiva E dessa forma Você cada vez mais Vai aprender a fazer O diagnóstico Da sua mix E aí Quando você sabe Fazer o diagnóstico Correr atrás Das soluções É bem mais fácil O difícil é saber O que precisa ser feito Agora Fazer o que precisa ser feito É fácil Se você fala Que precisa reduzir Grave Tem mil maneiras De reduzir grave Pode ser com equalização Com compressão Com multibanda Com várias outras técnicas Então O mais difícil Realmente é saber O que precisa ser feito Espero que você tenha curtido Esse tutorial de hoje Então não deixe de lembrar Que o seu ouvido É soberano na mixagem E se você quiser Ser acompanhado por mim Em um programa avançado De mixagem Eu recomendo que você conheça O Mixagem na Prática Eu vou deixar o link Abaixo desse vídeo aqui Clica lá Para você ler Todas as informações Sobre esse programa Ele não é um programa básico Que vai te ensinar O que é compressão O que é equalização Não É um programa Como o próprio nome diz Mixagem na Prática A gente vai direto Para a parte prática Da mixagem E em apenas 19 aulas Você vai dar um salto gigantesco Aí nas suas mix Você vai ficar muito surpreso Com o resultado Beleza? Tamo junto então E até o próximo vídeo Se você deseja elevar sua mix Para o próximo nível E entender o que os grandes produtores fazem Para atingir aquele nível de definição Peso, abertura estéreo e profundidade Conheça agora o nosso novo programa Mixagem na Prática O Mixagem na Prática É um programa avançado No qual eu ensino Como você pode atingir O nível profissional de mixagem Mesmo que você só possua um headphone Você vai aprender De forma prática Como lapidar cada elemento Da sua música Como garantir uma abertura estéreo Do jeito certo E sem comprometer A monocompatibilidade Como tornar a sua música Tridimensional Balanceada Potente Para que ela possa Explodir no Sound System Mas que também possa ser traduzida Em qualquer sistema de som Como um laptop Diferente de outros cursos de mixagem Esse programa irá te ajudar A compreender O que precisa ser feito Na sua mix Utilizando os seus plugins E quais são os caminhos Que você pode escolher Para chegar no resultado desejado Além disso Você fará parte De um seleto grupo de produtores Uma comunidade restrita Dedicada somente a mixagem Onde você poderá tirar dúvidas E compartilhar experiências Conheça agora O Mixagem na Prática